Música Desculpe, eu não estava fazendo isso daí não Estamos aqui no meu programa Vitor na Malhação Agora vamos, vamos, vamos Então, vocês lembram daquele incidente que aconteceu lá O menino, ele foi embora e não aguentou o exercício Ei, é você, você quase matou o outro lá Aquele cara de cabelo branco E que não, e que não Só de pensar nisso, dá até uma gastura Não Isso não foi proposital Então, é... Esse programa de Malhação Pra você ficar bem forte E muito sadadão Eita É... Perfeito para os trouxas Os frangotes É, essa aí é minha casa Eu fali Depois do último programa Vamos botar aqui o peso Agora, vamos para... Aqui Levantamento de garrafa Eu sou pobre Você tem que ter muita habilidade E força de vontade Ah, isso aqui é inútil Se eu for, eu montaria nesse Mas isso daqui Como vocês podem ver Agora, mas vamos nesse daqui Se eu faço alguma coisa Mas um pouco pior Um pouco Aqui Vocês Conseguem ver aqui, ó Ele é perfeito Como vocês estão vendo? Estou muito rápido Sem edição nenhuma Sem nenhuma edição Acredito em mim Será que eu acredito em mim? Será que eu acredito em seu professor? Será que eu acredito em seu professor? Será... Acabou Acabou É... Gente, essa daqui Eu fiz com carne de rato Aqui, ó As tripas dele Ele era rato cibernético Rato túlio É Então Ele já rolou algo Não tenho o que dizer Sobre isso Aqui Simulação de correr Simulação de correr Simulação de correr Simulação de correr Uma das próximas malhações Com o pico Eca Então É Ligue para esse número aqui E... Que barulho é esse daqui? Polícia, polícia É Palavra Socorro Eu acho que eu já despistei eles É... Ligue para esse número aqui Você não Fica quieto aí Ligue para isso Fica quieto aí É É